Oi gente, mais um vídeo aqui no canal. Muito feliz em estar aqui todas as segundas-feiras, às 6 horas da tarde. Não esqueçam, tá bonitinhos? Quem me acompanha aqui já viu provavelmente um vídeo no meu canal mostrando meus materiais. Eu não sou muito de ficar mostrando meus materiais, porque eu compro bem poucos, né? Eu não utilizo, não tenho essa grande necessidade de utilizar tantas coisas assim na faculdade, né? Como vocês sabem, vocês aí que fazem arquitetura e urbanismo, a gente usa muito mais o notebook do que caderno, essas coisas. Mas sempre tem aquelas aulinhas teóricas, né? Às vezes quando a gente vai pra faculdade, quando a gente ia pra faculdade presencialmente, a gente sempre tinha que ter um caderninho ali pra anotar alguma coisa e tal. Então eu sempre compro um caderninho por ano, né? Que vai pro ano inteiro, certo? Primeiro semestre do ano, pro segundo. E uma agenda. A agenda é de lei. Eu sempre compro agenda. Eu sou viciada em agenda. Coisa de infância. Mas eu vou mostrar pra vocês os meus materiais 2021 agora. Vocês vão ver que não são tantas coisas, porque como eu falei, eu não tenho essa grande necessidade de estar comprando um número excessivo de coisas, né? Para a faculdade. Mas enfim, gente, eu espero que vocês gostem. Não esqueçam de já deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Tá bom, queridinhos? Eu estou aqui de olho. Bom, como eu já comecei falando dela, eu vou mostrar minha agenda 2021. Que eu amo. Eu amo agenda, gente. Eu tenho tempo com agenda. Eu olho pro lado e todas usadas, acabadas. Eu sou assim, tipo de pessoa. Mas enfim, essa é a minha agendinha 2021. Cadê? Mostra a marca pro pessoal. A marca dela é Lume 2021. Comprei a amarela. Tinha várias outras cores. Milagre que eu não comprei nada azul. Porque olha, eu sou louca de azul, gente. A louca. Mas ela é muito legal. Vem com essa capinha mais dura. Esse negocinho de colocar, né? Esses papéis e tal. E outras coisas. Eu já comecei a usar ela, porque eu comecei a minha ali deste ano mais cedo. Eu comecei lá no começo do mês, né? Então pra aproveitar bem, já comecei a usar. Não desperdiçar esse mês de janeiro, né, gente? Que tem aqui, né? Enfim, já usei ela este ano. Já comecei a usar. Inclusive ela já está cheia pro mês de fevereiro de coisas que eu tenho que fazer. Outra coisinha que eu comprei também. Só que agora dessa vez eu comprei azul, né? Porque eu sou exagerada do azul, né, gente? Foi esse caderno aqui. Maravilhoso. Azul. Minha cara. Todos eles vieram com essa fitinha aqui. Incrível, né? E eu nem ligo pra essa fitinha. Mas enfim, veio com esse negocinho aqui transparente de botar coisinha. Então não sei o nome. De uma pastinha. E as folhinhas dele é assim. Olha que maravilha. Eu gosto de folhinhas mais claras. Essa aqui vem um pouquinho mais escura, porém mais fininha, sabe? Tem umas linhas que são mais grossinhas. Geralmente as linhas de cadernos decoradinhos, né, bonitinhos, Vêm aquelas linhas mais grossas. Eu não gosto muito, não curto. Mas enfim, esse aqui foi o meu caderninho que eu comprei pra usar este ano. O sexto semestre. Com certeza vai sobrar pro sétimo semestre também. Gente, eu já tô indo pro sétimo. Meu Deus do céu. Como o tempo passa rápido, né? Eu comecei esse canal aqui em 2019. Em 2019 eu estava no segundo semestre da faculdade. Meu Deus do céu. Não para de contar, não para de contar. Mas eu adoro ficar velha. Outra coisinha super extra mega importante. Eu comprei, foi... Ai, meu... O meu mouser de fio. Vocês acreditam que a querida não tinha um mouser de fio? Eu fico passada, gente. Era mouser de pilha. Então toda hora a filha acabava. E a pilha não durava quase nada. E era pilhinhas finas. Então era... Penso. Então eu comprei esse mouser de fio. Muito melhor, gente. Mil vezes mais duráveis, né? E a gente para de usar pilha, né? Que é uma coisa que, assim, eu não gosto muito. Confesso pra vocês. Mas comprei esse que se adapta comigo melhor. Ó, vou mostrar pra vocês. Essa marca aqui. Logitech. Bom, eu estou usando até agora. Muito bom. Nunca deu pau nenhum. Então, ótimo. Ai, aproveitando o mouser que a gente comprou. Comprei também esse mouser mousepad. Então esse aqui, gente. O outro, vocês acreditam que era amarelinho? Tem uns vídeos aqui no canal que dá pra ver ele? Ele era amarelinho. Era lindo, gente. Uma maravilha. Eu amo amarelo também. Só que o que aconteceu? Eu tive que abanar o meu notebook. Porque ele esquentar tanto. Teve no... No primeiro semestre do ano passado, ele esquentou tanto, 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 tanto. Que eu falei... Meu Deus do céu. Isso aqui não vai dar bom. E outra coisinha que eu comprei. Inclusive, eu já até falei. Mas que... Na verdade, eu não comprei esse ano. Nem de material. Uma coisa que serve pra caraca foi o meu SSD. Pra quem usa notebook na faculdade, essas coisas, sabe. Quanto é importante o nosso computador, o nosso notebook funcionar bem, né. E o SSD mudou completamente o meu notebook. Assim, amei. Salvou a minha vida, gente. Meu notebook parou de travar. Inclusive, eu vou fazer um vídeo do meu notebook. E quando eu fizer, eu vou deixar o link aqui embaixo. Inclusive, confiram pra ver se não tá aqui embaixo a lista do meu notebook. Aí, aproveitando, eu comprei também esses lapisinhos, né, gente. Então, os postéis, né. A Tasha gostou dos postéis. Eu gosto, mas não é muito a minha vibe. Enfim, comprei esses quatro lapisinhos. Só não gostei muito da ponta deles. É meia fraquinha, assim. Mas, enfim. Aí, comprei também essas três canetinhas. Da ponta super, extra, mega fina, gente. Olha. Eu adoro. Adoro caneta assim. Opa, essa aqui não. Essas três aqui, ó. Marca, tá. Ceda Bic. Intensory. Aquelas, né. Mas, enfim, acho que dá pra ver. Essas daqui, elas têm a ponta bem fininha, gente. Ó. Ai, meu amor. É bem fininha. Eu adoro. E é legal que dá pra desenhar também. Estudazinho, eu não roubiscou, não julescou. E aí, comprei essas três canetinhas também pra escrever, né, gente. Normal e tal. E comprei essa canetinha aqui, maravilhosa. Azul. Azul, né? Porque a gente gosta um pouco de azul. Aqui, gente. Maravilhosa também. Super gostei. Tem a ponta do jeito que eu gosto. É da Faber-Castell. Ice 061. E foi isso, gente. Meus materiais 2021. Isso aqui, pra mim, já é o suficiente. Já me basta pra me fazer as minhas coisas. Me ajuda bem. E tem o meu notebook, que tá sempre comigo. Uso ele, tipo, 100%, né, gente. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí da minha listinha de materiais. Tado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. E comentar aí o que vocês acharam e qual a lista de materiais de vocês. E me fala também se vocês compram muita coisa ou pouca coisa. Ou só o necessário. Ou só o básico. Falem aí pra mim. Um beijo e até o próximo vídeo. Segunda-feira, 6 horas da tarde. E não esqueçam. E não esqueçam também de deixar o like, se inscrever no canal, comentar aqui embaixo. E também ativar o sininho de notificações. Beleza? Beijos. Fui. Ah! Tchau. Tchau.